Examine palavras escritas, livro dos salmos, convida-se a louvar ao Senhor por amor de sua salvação. Salmo 98, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Daí brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e o som de buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas. Regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra com justiça. Julgará o mundo e o povo com equidade. ein fioomatico vida. Grazie a tutti!